E aí galera, saíram os três melhores jogadores do FIFA 17 e essa lista aí acabou sendo um pouco polêmica e eu vou estar aqui conversando com vocês, dando minha opinião sobre se foi justo, se não foi justo, então vamos lá que nós já temos o Neymar 9-2 de classificação, uma classificação muito alta para o Neymar, mas eu acho extremamente justa, ele está jogando muito bem, seja no Brasil, seja no Barcelona, eu acho que ele desempenha um papel fundamental, ele é um jogador muito técnico, muito criativo, que tem a ousadia como característica e acaba aí sempre surpreendendo as equipes adversárias, com certeza eu concordo com essa classificação, 5 skills de weak foot, 5 estrelas de skill moves, com certeza eu concordo com essa classificação para o Neymar. O segundo melhor jogador do game é Lionel Messi, que veio mais lento nessa versão, se comparada com a versão passada, ele está aí com 8-9 de velocidade, ele teve uma reduzida nos seus atributos e eu acho que é justo. Ele se lesionou aí a temporada passada e agora está voltando à sua velha forma, está voltando a jogar bem e eu acredito que esse overall reflete muito bem o que o Messi é na vida real. E agora sim, o melhor jogador do game, Cristiano Ronaldo. Muita gente discorda, acha que o Messi é melhor, mas a EA, o jeito que ela coloca a classificação dos jogadores é por temporada, então não adianta você falar que o Messi, ele joga mais, ele é mais jogador que o Cristiano Ronaldo, porque o que conta é a temporada. E o CR7 ganhou como o melhor jogador da Europa, vai ganhar com certeza como o melhor do mundo, tem tudo para ganhar o título de melhor jogador do mundo e fez uma temporada sensacional, ganhando a Eurocopa, fez um trabalho muito bom com Portugal, com o Real Madrid ganhando a Champions League, então ele tem tudo para ser o melhor do mundo e com certeza eu acho que esse ano ele está na frente do Messi, embora eu ache que o Messi, os dois numa fase assim normal, normal de cada jogador, eu acho que o Messi, ele é mais jogador, mas é justíssimo essa classificação de 9-4, jogador, o melhor jogador do Ultimate Team do FIFA 17. Beleza pessoal? Para mais conteúdo de PS e FIFA 17, se inscreve aí, tamo junto!